Nesta terça-feira, 15 de novembro, chegamos à marca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, segundo a ONU. O Brasil aparece na sétima colocação dos países mais populosos, com pouco mais de 215 milhões de pessoas. Essa é a primeira vez que o planeta registra a diminuição no ritmo do aumento da população, que está cada vez mais envelhecida. Esse é um período chamado de transição demográfica, como explica Everton Emanuel Campos de Lima, cientista social, professor de demografia na Unicamp e pesquisador no Núcleo de Estudos de População. A mortalidade cai primeiro, as populações crescem, porque as pessoas continuam tendo ainda um alto número de filhos, mas depois, com o processo de transição, também a fecundidade cai e fica baixa. Então, a gente chega num outro regime demográfico, com baixa mortalidade e baixa reprodução. Esse novo cenário exige uma preocupação maior com a população idosa, com desafios na garantia de direitos, como a aposentadoria e também na assistência à saúde. Reduzir as desigualdades sociais é um dos maiores desafios, principalmente no Brasil, um cenário que se agravou depois da pandemia de covid-19. Com o crescimento dos postos de trabalho em áreas de tecnologia, como é possível inserir a população de baixa renda, questiona Everton de Lima. A gente tem que começar a criar mecanismos de inserção não apenas laboral, mas educacional. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que o Brasil terá. A gente já cresce a quantidade de novos tipos de ocupações, principalmente ligadas à tecnologia, TI. Então, eu acho que esse é um problema. Essa população que não tem as ferramentas, como que a gente faz para inserí-la? Segundo a ONU, um bilhão de pessoas no mundo vivem em favelas e moradias precárias. E o crescimento desordenado das metrópoles pode agravar o problema nos próximos anos. Cada vez mais surgem novos empreendimentos e o preço dessas coisas só aumenta, de um lado. Do outro, você tem uma parte urbana que já existe e que necessita de investimentos, favelas ou áreas mais suburbanas. Isso não está acontecendo. A ideia seria você investir no que existe e melhorar a infraestrutura do que existe. Como que faz? Aí é um papel que o governante tem que começar a assumir. De acordo com o especialista, reduzir desigualdades sociais traz ganhos para todos. É um benefício coletivo. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola.